Acompanhando a assinatura de ordem de serviço aqui da Liga Rádio, que liga a Serra de Santana, Açaré, o Alex Araiva chegou. Boa noite, garoto beleza, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Simão na web, nos acompanhando aqui nessa tão sonhada ordem de serviço, a inauguração da estrada que liga a casa do Patativa, Patativa que é o ícone aqui de Açaré e que tem um valor inestimável no Brasil inteiro pelo seu poeta. E aqui junto com o governador Camilo Santana, aqui o deputado Marcio Sobreira, estamos acompanhando essa inauguração para o desenvolvimento do município de Açaré. É a ordem de serviço da estrada de Serra de Santana nesses 103 anos. E qual é a mensagem desse momento que o Alex, o vereador do Crápio, vem representar a região do Crápio e representar a sua região, qual é a mensagem que você deixa nesses 113 anos que o Patativa fosse vivo, mas a família está aí presenciando esse momento? Bom, a mensagem vai dizer o Patativa nessa ordem de serviço que o governador Camilo Santana vem para assinar junto com os deputados e toda a sua comitiva, dizer a todos os moradores de Açaré e de toda a região que o Patativa é um exemplo não só para o Açaré, mas para o Ceará e para o Brasil inteiro. Então vamos valorizar a cultura, valorizar o Patativa do Açaré, que ele é um ícone do Brasil e do mundo. Muito bem, esse aqui foi o Alex Saraiva, vereador do Crápio e o Simão falou agora, daqui a pouco vamos acompanhar. Vamos ouvir aqui. O nosso progresso é o apoio do Congresso sobre uma reforma erária, que vinha por sua vez libertar os camponês da situação premária. Senhormente, meus senhores, quero ouvir pelos senhores debaixo do ser de unir as mais famosas nossas.